Antes de eu começar a ministrar aqui, eu queria contar um pequeno testemunho para vocês. No ano de 2001, eu entreguei minha vida ao Senhor. Nessa época, eu cheguei a fazer parte das maiores quadrilhas, que era ladrão de carreta e avião do Paraná. Eu cresci na Vila Operária, andava armado 24 horas, já viria a cidade de Maringá de ponta cabeça, irmãos. A primeira vez que eu entrei numa igreja, eu entrei armado, porque eu andava com 80 homens junto comigo, e o Sérgio está aqui para não deixar eu mentir. O Leonardo está aqui também. A gente crescemos juntos na Vila Operária. E na nossa época, Leonardo, até hoje, a maioria já desceram. Mas graças a Deus, irmãos, que um dia eu parei para ouvir a palavra do Senhor. E se hoje eu estou aqui nessa noite, é porque Deus continua fazendo milagres. Você crê? Levanta a sua mão. Deus encheu meu coração nessa noite. Eu quero profetizar que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você nunca mais vai pensar igual. Nunca mais você vai falar igual. Deus vai escrever uma nova história na sua vida. Vai escrever um novo capítulo na sua vida. E eu também queria agradecer as pessoas que estão nos acompanhando. Eu queria agradecer o Renê. Hoje ele veio filmar o culto aqui, irmãos. É muita honra, viu, varão? Mas a Bíblia fala que nós temos que dar honra a quem merece honra. Ao Marquinhos, que é assessor do Ducarmo. Está aqui presente com a gente. O Leonardo, a Andréia. O Luizinho, então, nem se fala, irmãos. O Luizinho, ele tem feito evangelismo comigo. E é difícil, pastor. Ele saiu da igreja Batista Sião, que tem mais de mil membros lá. E ele é o líder de louvor lá. E os irmãos sentiram a presença de Deus na vida desse rapaz, né? Eu, por mim, aqui, eu ficava a noite inteira te escutando, varão. Você é meu cantor predileto. Tá? Louvo a Deus pela sua vida. Tenho um carinho muito especial por você. Pastor Rodrigo, dá um alô aí. Da nossa igreja, da IDB. Ele é um dos meus conselheiros. Quando é pra puxar a orelha, é com ele, viu, irmãos? Tem sido um canal de Deus na minha vida, a família dele, então, nem se fala. E eu encho as paciências dele também, né? E dá um alôzinho aí, Fabiano. Fabiano, eu mandei um cartaz pra ele que eu estaria ministrando aqui. E esse menino, eu conheço ele desde pequeno. Ele já foi jogador profissional de bola. Já rodou o Brasil jogando bola. E ele perdeu tudo na vida, né, Fabiano? Perdeu a família, perdeu tudo. E ele falou assim pra mim, Calil, eu quero mudar de vida. Eu quero me reconciliar com Jesus. E hoje ele tá aqui junto com você. Pra glorificar a Deus. Vamos ler o texto? E vamos mergulhar no oceano da graça? Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Hoje é encerramento de campanha e eu sempre falo uma coisa pra vocês. Deus sempre reserva o melhor pro final, irmão. A Bíblia fala que os últimos serão os primeiros, né? Então é assim que Deus faz, viu, pastor? E hoje nós vamos fechar com chave de ouro pra glória de Jesus. Jeremias 33, versículo 3. É um dos textos mais lindos da Sagrada Escritura. Mas ela tem um peso muito importante. E eu queria discorrer esse peso aqui nessa noite. Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Podem-vos assentar, amados. Em nome de Jesus. Senta glorificando. Glória a Deus. Quando eu me levanto para pregar o Evangelho, eu entendo que cada pessoa tem uma história diferente. Necessidades diferentes. E que elas são alvo do amor poderoso de Deus. E você veio aqui nessa noite porque você precisa de uma palavra para o seu coração, para a sua vida. E eu tenho certeza que alguma parte dessa mensagem, Deus vai falar contigo. E é nessa hora que você tem que tomar posse da palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Jeremias, ele foi um evangelista enviado por Deus. Numa época de grande instabilidade política. Jeremias pregou por mais de 65 anos. Nunca obteve uma resposta positiva. Nunca levou ninguém a salvação. Nunca ninguém fez um apelo quando ele pregava. Aos olhos do mundo, o ministério evangelístico de Jeremias foi um completo fracasso. Mas aos olhos de Deus, o ministério evangelístico do profeta Jeremias foi tão extraordinário, que Deus o honrou, devotando os 52 capítulos da Bíblia para registrá-los. E 600 anos mais tarde, depois, após a sua morte, quando foram decidir quem era Jesus de Nazaré, pensaram que Jesus era Jeremias que voltara dos mortos. Honrado por Deus e comparado com Jesus Cristo, após 2.600 anos da sua morte, ainda há um impacto hoje sobre a sua morte. Aos olhos de Deus, o ministério evangelístico do profeta Jeremias foi um completo sucesso. E o que determina um sucesso no ministério evangelístico bem-sucedido? Um mestre ou um professor de Bíblia, ele se especializa em vários assuntos. Agora, um evangelista, ele se especializa numa mensagem que contém duas verdades básicas que se tornaram claras na vida e no ministério profético do evangelista Jeremias. Em revelações dadas por Deus. A primeira revelação está lá no capítulo 1 e o versículo 11. O que vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Jeremias sabia que as flores e os frutos do seu ministério viriam depois, Luizinho. O versículo 13, do capítulo 1, Marquinhos. O que vê, Jeremias? Eu vejo uma panela virada para a banda do norte. O que representava isso? O império caldeu, o babilônico, pronto para invadir Israel com juízo se eles não se arrependessem dos seus pecados. No capítulo 13, a Bíblia diz, pastor Rodrigo, que ele comprou um cinto de linho e o enterrou. E depois de um tempo ele tirou, o cinto estava podre. E ele apresentou diante do povo para mostrar o pecado que eles estavam vivenciando. No capítulo 19, ele comprou uma botija e ele quebrou essa botija no meio do povo para mostrar que Deus esmagaria eles em juízo se eles não se arrependessem. No capítulo 27, ele pôs um chifre sobre o seu pescoço e andou por toda a cidade para demonstrar a opressão que viria sobre o povo de Judá e a nação de Israel se eles não se arrependessem dos seus pecados. Então, comunicar a verdade da promessa de bênção e a advertência de juízo formam a mensagem única do evangelista que é a mensagem da cruz. A cruz se apresenta de duas maneiras, pastor. Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador significa a promessa de bênção. Agora, quando você se recusa a aceitar Jesus como seu Salvador significa a promessa de juízo também. Jeremias foi o homem que mais orou em toda a Bíblia Sagrada A Bíblia diz que ele derramava o seu coração perante ao Senhor Ele buscava Deus na sua intensidade E o interessante é que quando ele estava nessa ocasião no versículo 33 ele estava preso numa cisterna lamacenta amarrado os pés e as mãos e de repente Deus olha para ele e fala meu filho amarraram os seus pés e as suas mãos só que eles não colocaram um cadeado na sua boca então clama a mim Jeremias clama a mim que eu te responder-te-ei coisas grandes e firmes que nos sabe no ano de 2001 eu decidi minha vida a Cristo nessa época eu comecei a trilhar o caminho da oração e até hoje todas as sextas-feiras o Marquinho estava lá os irmãos sempre me acompanham eu tenho orado a Deus porque eu sei que de mim mesmo eu não posso fazer nada nessa noite a nossa dependência é total pastor de Deus e no ano de 2001 Deus me deu uma visão profética de um gramado verde com várias bandeiras de várias nações e eu passando no meio eu sabia que a partir daquele dia minha vida nunca mais seria a mesma eu sabia que era Deus que estava me chamando para o ministério e nessa época eu fui para o Japão fazer missões a minha esposa está aqui levanta a mão a mulher mais linda do mundo a minha filhinha Esther meu filho não pôde estar hoje aqui e nessa época nós fomos para o Japão pregar o Evangelho e ficamos quase 10 anos lá muitas experiências maravilhosas teve um irmão que ele foi curado no último estágio da lepra o irmão Moacir eu estive com ele agora lá no Mato Grosso do Norte onde eu ministrei lá em algumas igrejas e foi uma alegria imensa a gente poder testemunhar das coisas que Deus fez na nossa vida e quem olhasse para mim e falava assim Calil você não vai passar dos 18 anos eu vivia no conselho tutelar Leonardo sabe disso ele está aqui Leonardo é um milagre de Jesus também e as pessoas falavam assim Calil você não vai passar dos 18 anos a sociedade nos desprezava irmãos porque eu era uma pessoa muito má eu falo uma coisa está para nascer um cara que brigou mais do que eu na porrada em Maringá irmãos briguento pastor mas briguento eu sou órfão de pai e mãe fui criado pela minha avó e eu não sei por algum motivo eu cresci meio que revoltado com a situação eu achava que minha vida não tinha mais solução não tinha mais saído e um certo dia eu estava dando partida na moto e minha moto não pegava e um irmão que tinha se convertido pastor Maurício Costa lá da igreja Batista Renovado ele falou assim Calil se eu fizer uma oração e essa moto pegar você vai na igreja comigo eu falei eu vou porque eu não acreditava naquilo já fazia meia hora que eu estava dando partida e a moto não pegava e ele falou assim você vai claro que eu vou quando ele fez a oração fui dar partida a moto pegou irmãos você pode glorificar Deus aleluia e eu fiquei sem palavras ao mesmo tempo assustado porque eu não acreditava naquilo mas eu sabia que a partir daquele dia Deus já estava trabalhando na minha vida todas as boates de Maringá eu não podia entrar está aqui o ligeirinho que era a segurança da topo ele sabe disso então a minha vida era uma vida tribulada só que nessa época também eu estava sentado na calçada falando comigo e com Deus e passou uma jovem e essa jovem ela estava se vestida com a roupa assim de crente e eu sempre falava que eu não queria casar falava eu não queria casar não e eu falei se for para mim casar um dia eu quero uma mulher de Deus e nessa época minha esposa tinha chegado do Japão e nós nos conhecemos e hoje ela está aqui para a glória de Jesus Deus é fiel e a fidelidade de Deus está aqui nessa noite irmãos sabe eu entendo uma coisa porque Jeremias estava passando por isso eu fico imaginando aquela asflação aquela humilhação porque um profeta de verdade pastor Rodrigo ele sente o que ninguém sente irmãos ele passa por o que ninguém passa olha os profetas da bíblia pastor dos cinco ministérios existe o ministério profético existe o ministério evangelístico o meu perfil é evangelístico é diferente de um perfil pastoral e eu fico imaginando porque que nós passamos tantas situações na nossa vida e eu sei que tem pessoas que adentraram esse santuário que estão passando por situações difíceis na vida eu não preciso ser profeta pra mim dizer isso pra você você sabe que Deus está falando contigo mas eu quero dizer uma coisa pra você com toda convicção que não é macumba porque macumba não pega em crente não é catimbó porque catimbó não pega em crente não é olho gordo porque olho gordo também não pega em crente irmãos sabe o que que é é Deus apertando o parafuso da tua vida é Deus reajustando coisas na sua vida mudanças na sua vida pra você ver o céu pelo lado de dentro pra na hora da dificuldade você saber que Deus está com as mãos estendidas sobre a tua vida e ele está cuidando dos mínimos detalhes o interessante é que Jeremias estava naquela situação e o propósito de Jeremias era aclamar o povo aclamar a Deus porque parece que essa palavra clamor é a palavra predileta de Deus irmãos a palavra clamar no hebraico significa falar em alta voz Deus Deus tem hora que nós estamos na oração de Mateus capítulo 6 de joelho no quarto mas tem momentos que nós temos que clamar a Deus Ana é um exemplo clássico de tudo isso que eu estou falando era uma mulher estéreo não podia ter filhos uma mulher cheia de problemática e ela pediu um filho para o seu marido Elcana ela vinha de várias problemáticas porque o seu marido tinha uma outra esposa também ela tinha que dividir a mesma situação e naquela época para uma mulher ser estéreo era uma situação de vergonha irmãos não como hoje e aquela mulher chegou ao ponto que ela falou assim Luiz meu marido não pode me dar um filho porque a Bíblia diz que Deus serrou o ventre a madre de Ana olha a situação que aquela mulher estava venciando e de repente essa mulher vai no templo e ali ela começa a buscar a Deus no seu íntimo e ele não sai voz sai gemidos da sua alma e de repente o sacerdote ele olha a situação e fala meu Deus essa mulher deve ter bebido muito e ela repreende o sacerdote e fala meu senhor eu não sou filha de Belial não devo eu sou uma mulher amargurada em espírito porque eu não posso ter filhos e naquele momento o sacerdote falou para ela assim olha no tempo certo tu terás um filho e sabe o que aconteceu com a vida de Ana ela teve um filho chamado Samuel resposta do clamor da oração e esse menino foi extraordinário aos olhos do Senhor Jesus falou sobre a vida dele dentre os nascidos da carne não houve maior do que João Batista foi resposta de uma campanha de oração como essa 12 semanas né pastor e o mesmo Deus que fez um milagre na vida daquela mulher ele quer fazer um milagre na sua vida nessa noite faz 12 semanas que vocês estão vindo aqui e Jesus nunca chega atrasado em lugar nenhum e a hora de Deus na sua vida é essa Jó teve que passar por tudo que ele passou na vida dele perder a família Fabiano perder a saúde perder o dinheiro perder a posição social tudo para lá no capítulo 42 e o versículo 5 ele dizia assim antes eu te conhecia de ouvir falar hoje os meus olhos te contemplam ele saiu da teoria para a experiência irmãos é por isso que você veio nesse encerramento de campanha porque hoje o que Deus vai fazer na tua vida muitas coisas as pessoas vão ver só que a maioria das obras que Deus vai fazer na tua vida as pessoas não vão ver porque essas obras grandiosas acontecem dentro de nós você crê nessa verdade glorifica o teu Deus não dá vontade de parar eu fico imaginando que como é bom a gente estar na presença de Deus quanto tempo perdido da nossa vida aí fora a sociedade hoje nós vemos milhares de jovens desiludidos nas drogas alguns anos atrás milhares de jovens estavam marchando na direção das drogas achando que elas tinham a resposta e eles ficaram com seus corpos prejudicados e agora estão tentando se libertar das drogas psicólogos sociólogos e psiquiatras estão estudando o comportamento desses jovens as suas experiências sexuais não estão produzindo aquela satisfação nem aquela aproximação que eles imaginavam e com isso tem deixado um vácuo moral e espiritual na vida de muitos jovens o índice de suicídio aumentou grandemente de um a cada dez estudantes de universidade pensaram seriamente em cometer suicídio no ano passado e uma das razões é que eles sentem sozinhos e solitários quem sabe eles podem ter aquilo que os psicólogos chamam de solidão cósmica estar no meio de pessoas e mesmo assim se sentirem sozinhos e solitários os perdidos desse mundo tem aumentado dez vezes mais rápido do que o crescimento das igrejas e Jesus disse que o filho do homem veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido enquanto nós estamos reunidos aqui nessa reunião existe uma batalha muito maior que está sendo travada nesse mundo é uma batalha pela alma de milhares e milhares de jovens que estão presos nas drogas sem esperança de vida e Jesus disse que de fato ele colocou um valor altíssimo na alma e ele disse o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma o pecado é uma doença no coração humano ele afeta a nossa vontade sentimentos emoções toda a parte do nosso ser e como ser livre dessa doença como ser livre dessas cadeias que tanto nos prendem a bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 aquele que está em Cristo nova criatura é as coisas velhas se passaram eis que tudo se fez novo Deus quer fazer coisas novas na sua vida sabe irmãos eu tenho falado muito com o Senhor falo Senhor me usa para ser um pregador um orador um intercessor mas eu quero almas eu quero ver adolescentes se convertendo a Cristo eu quero ver jovens se convertendo a Cristo eu quero ver famílias sendo restauradas eu tenho pedido a cidade de Maringá para Jesus só o ano passado foram mais de mil almas que entregaram a vida para Jesus de janeiro para cá mais de 300 almas e é muito pouco eu costumo pastor Rodrigo dizer uma coisa ser cristão no Brasil é um privilégio para a minoria da população mundial irmãos o cenário mundial lá fora é totalmente diferente existe mais de 100 milhões de cristãos perseguidos e muitos deles são mortos por não poderem professar sua fé não poderem orar não poderem ter uma bíblia a índia é o país menos alcançado da terra existe 500 mil cidades que não foram alcançadas ainda pelo evangelho e se você olhar no capítulo 8 e o versículo 21 de Jeremias a bíblia diz que Jeremias ele chorava pela nação de Judá ele tinha uma paixão muito grande pelas almas e nós precisamos entender isso aqui nessa noite a única coisa que nos acompanha para a eternidade são almas que nós vamos apresentar diante do Senhor o teu carro vai ficar o teu diploma vai ficar esse templo vai ficar o nosso terno a nossa gravata nossa roupa tudo isso vai ficar mas Deus deixou uma promessa de vida eterna de um corpo novo incorruptível com abertura de céus com milhares de anjos e com a voz do arcanjo e a trombeta de Deus e aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados quero cumprimentar a Gabriela Gabriela tudo bem? família linda obrigado querida e voltando aqui no texto amados uma igreja que não faz evangelismo uma igreja que não faz missões uma igreja que Jesus não salva almas dentro dela pode fechar as portas porque a Bíblia ela se resume numa coisa só a salvação de almas o que está em jogo aqui é maior do que essa nação é maior do que o tempo de Salomão irmãos são almas que nós vamos apresentar diante da eternidade e nós estamos aqui ministrando essa palavra no seu coração e a nossa responsabilidade é muito grande porque se falar em nome do homem aqui dessa terra já é uma coisa pesada você imagina falar em nome de Deus a responsabilidade é maior ainda irmãos e quando se fala de missões eu me lembro do doutor Oliver Smith no congresso mundial de missões em Berlim no ano de 1952 ele disse o seguinte se o desejo de Deus é que o mundo inteiro seja alcançado em missões o propósito de Deus que todo homem o conheça e você não tem desejo por evangelismo e missões há uma grande probabilidade de que você nunca tenha nascido de novo missões é o pulsar do coração de Deus nós precisamos amar mais a nossa nação amar mais os nossos irmãos precisamos alcançar nossa família os nossos amigos os vizinhos e que Deus nessa noite possa criar dentro de nós em nossos corações o desejo de sermos missionários na nossa cidade na faculdade onde você estuda no seu trabalho no meio da sua parentela e Jeremias Deus havia chamado ele o seu testemunho começa com um chamado né pastor no capítulo 1 versículo 5 Deus chama Jeremias no ventre da sua mãe antes que você nascesse Jeremias no ventre da sua mãe eu te consagrei e as nações eu te dei para o profeta vai e pregue a minha palavra se levantarão contra ti mas não prevalecerão porque eu estou contigo para te levar e quando Jeremias começa a clamar a Deus de repente chega os guardas os políticos da época e leva ele para o pátio e fala assim Jeremias e agora você não era macho fala alguma coisa agora rapaz Jeremias endireitou a cabeça olhou no olho deles e disse assim assim diz o Senhor e continuou pregando a palavra sabe por que irmãos Deus não usa vagabundos preguiçosos covardes Deus só usa ameaças Deus só usa pessoas que tem coragem de largar alguma coisa para servir esse Deus e se hoje você resolver mudar sua vida o Espírito de Deus vai se apoderar de ti nessa noite e vai te tomar pela tua mão direita e vai falar não temas porque eu te ajudo se tu passares pelas águas eu estarei contigo e se tu passares pelos rios eles também não te submergirão e se tu passares pelo fogo também não te queimarás e nem a chama arderá em ti porque eu Senhor teu Deus te tomo pela tua mão direita e te digo não temas que eu te ajudo um tempo atrás eu encontrei um rapaz que fazia 18 anos que ele tinha AIDS fazendo evangelismo na rua eu encontrei com ele e o sonho dele era ser curado pela AIDS e eu falei pra ele então a sua AIDS vai embora hoje eu orei pela vida dele e ministrei a cura ele fez seis exames e os médicos falaram assim você me enganou você falou que tinha AIDS nem os médicos não acreditavam sabe o que aconteceu ele pegou os papéis desde quando há 18 anos atrás mostrou pro médico e o médico foi impressionado com aquilo sabe o que é isso? é o poder do Espírito Santo é o poder de milagre Deus ele tem uma reserva de bênção aqui nos aguardando nessa noite o mundo espiritual está todo armado aqui irmãos apenas uma palavra Senhor apenas uma palavra Senhor fala comigo nessa noite eu preciso Senhor da minha bênção só o ano passado de uma família três pessoas foram curadas com câncer no hospital várias pessoas com um dois três por cento de vida foram alcançadas pelo poder de Deus sabe por que irmãos? a oração é o termômetro que mede a espiritualidade da nossa vida nós precisamos de um avivamento não importa se é um país rico pobre se é um país de primeiro segundo ou terceiro mundo nós precisamos de um avivamento na nossa vida a oração precede o avivamento pastor Rodrigo se eu fosse colocar um tema nessa mensagem eu diria o evangelista e a oração a oração é tão importante na nossa vida porque a oração ela sempre precede o avivamento quando o John Wesley buscou a Deus um grande avivamento metodista surgiu Martinho Lutero cansado daquela vida religiosa que ele nasceu resolveu decidir uma vida de oração quatro horas por dia resultado disso nasceu o movimento da reforma protestante e hoje nós estamos aqui quando Abraão orou Deus deu um filho a Abraão quando Moisés orou o mar se transformou numa via expressa quando Elias orou fogo desceu do céu quando Daniel orou Deus fechou a boca dos leões quando Paulo e Silas oraram as cadeias foram quebradas quando Josué orou grandes cidades caíram Jesus antes de começar o seu ministério ele gastou muito tempo com a vida de oração Luizinho só para saber o que o pai queria dele precisamos orar precisamos clamar como esse homem clamou a oração tem resposta eu me lembro de uma mulher que ela já era de idade e a sua netinha veio a falecer numa tarde e ligaram para ela e avisaram ela sua netinha morreu e aquela mulher ficou inconformada com aquilo porque a menina tinha sete anos e ela pegou o ônibus e foi para casa onde estava sendo velado o corpo daquela cidade e quando ela chegou que ela viu aquele caixão aquela menininha ela não aguentou irmãos ela abriu a tampa do caixão e pegou aquela menininha no colo e ninguém ousava falar com ela naquele momento todo mundo ficou assustado mas ninguém ousava falar uma palavra com ela pastor e ela pegou a criança e levou no quarto e quando ela levou aquela criança no quarto ela falou com Deus ela aclamou falou Senhor eu não aceito que essa menina venha morrer agora ela é muito nova ela tem um futuro brilhante pela frente e quando ela tocou no lençol a menina ressuscitou você pode você pode aplaudir ao Senhor esse é o poder do Espírito Santo sobre nós queridos quando Deus chama uma pessoa ele capacita quando ele capacita ele supre quando ele supre ele respalda e quando ele respalda ele envia para as missões esses dias atrás aconteceu algo extraordinário comigo uma mulher estava atravessando um cachorrinho na avenida Colombo e o carro passou em cima daquele animal e matou ele e ela veio correndo na minha direção Luiz acho que já falei isso e ela falou me leva correndo eu preciso levar esse cachorro no veterinário eu falei para ela assim minha senhora eu sou homem de Deus eu posso orar pelo seu animalzinho e na hora ela falou pode, pode, pode aí eu botei a mão na cabeça do animal e orei por ele sabe o que aconteceu? o animalzinho voltou a ter vida você sabe por que irmãos? esse é o poder que há em nós depois essa mulher ela veio me agradecer e falou assim olha eu postei nas redes sociais que um rapaz evangelho corou pelo meu animal e eu fiquei maravilhado com aquilo porque Deus ama os animais também e o próprio Jesus disse que ele veio o que? da vida e vida com a mudança irmãos ele veio da vida e ele veio da vida nessa noite para você quem sabe você olha para a situação que você está vivendo você fala assim meu Deus mas eu quero dizer uma coisa para você Jesus é a esquina da história aonde Deus marcou o ponto com o homem e todo mundo vai ter que passar por essa esquina não tem como você fugir dessa realidade a nossa nação não pode fugir de Cristo nenhum de nós podemos fugir de Cristo o pastor Claudinei não pode fugir o pastor Sérgio também não nem você Fabiano nenhum de nós aqui podemos fugir de Cristo Cristo é anunciado na internet no Facebook no Whatsapp no Twitter é anunciado nos jornais nas revistas nos livros a filha de Stalin disse eu não posso mais fugir de Cristo entregue o teu caminho ao Senhor nessa noite confia nele e tudo que você não conseguiu fazer até hoje ele vai fazer por você porque ele sonda o teu coração a tua vida nessa noite Deus sempre teve compaixão dos necessitados e nessa noite não vai ser diferente na sua vida Deus permitiu tudo isso na vida do profeta Jeremias pastor por um grande propósito maior porque depois viria um salvador aquele que pagaria o preço da humanidade porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna esse verbo dar e amar estão ligados um ao outro não se pode ter um a não ser o outro dar é a natureza do amor David Wilkerson disse a Nick Cruz Jesus te ama Cruz era um líder de uma das piores gangues de Nova York Cruz cuspiu na cara de Wilkerson e mandou ele para o inferno entretanto pouco tempo Cruz se converteu e se tornou um ardente evangelista o amor de Deus é poderoso para transformar um duro líder de gangue num ardente evangelista o amor de Cristo nos constrange a fazer isso e eu sinto esse amor nessa noite você está sentindo aí levanta tua mão como uma antena parabólica para captar as ondas do espírito xalabacanturamashuramahas oh Espírito Santo sopra meu Deus uma brisa suave em cada coração nessa noite vai soprando ó Deus o teu amor sobre nós a tua unção sobre nós Pai nessa noite e derrama Senhor a tua sheikinah como diz o cantor Luizinho nessa noite porque nós precisamos ó Deus de um renovo nós precisamos de um fortalecimento nessa noite porque o Senhor é o nosso baluarte a nossa fortaleza o nosso socorro bem presente em todos os momentos de angústia nos conduz pelos rios caudalosos da sua graça e da sua presença aleluia glórias a Deus como é importante a gente entender isso como é importante isso me faz lembrar de uma garotinha de sete anos que esteve morrendo o pastor foi visitar ela eu sempre falo isso e ele perguntou para ela o que você quer Mary eu gostaria de ver o Senhor antes de morrer mas por que você não gostaria de ficar boa de novo eu espero que não Senhor porque desde que me tornei cristã eu tenho tentado trazer o meu pai para ouvir você pregar o evangelho para ele só que ele não quer e se eu morrer você vai fazer meu funeral não vai? sim claro respondeu o pastor após o funeral o homem veio até o pastor e disse para ele você não me conhece não eu não te conheço eu sou o pai de Mary eu gostaria de saber como eu posso ser salvo e aquele homem levou-lhe até o Senhor e ele foi maravilhosamente salvo se nós tivéssemos na nossa cidade na nossa nação a mesma preocupação que aquela garotinha de sete anos tinha com seu pai que não era salvo o nosso mundo estaria evangelizado precisamos evangelizar Jesus falou sobre a evangelização do mundo pelo menos cinco vezes antes de acender os céus a primeira vez que Jesus falou sobre a evangelização do mundo está lá em Mateus 28 18 e 19 é me dado todo o poder nos céus e na terra ide portanto e fazei discípulos de todas as nações batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo a segunda vez que Jesus falou sobre a evangelização do mundo está lá em Marcos 16,15 ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura a terceira vez que Jesus falou sobre a evangelização do mundo está lá em Lucas 24 47 que em seu nome pregasse arrependimento para remissão de pecados a quarta vez que Jesus falou sobre a evangelização do mundo está lá em João 20,21 assim como o Pai me enviou eu vos envio a vós a quinta e a última vez que Jesus falou sobre a evangelização do mundo está em Atos capítulo 1, versículo 8 mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia Samaria e até os confins dessa terra isso faz dois mil anos atrás e quem foi esse Jesus que quis ir ao Calvário e pagar o preço ele nasceu numa vila obscura ele trabalhou numa carpintaria ele era um evangelista itinerante ele não tinha uma casa ele não tinha um escritório ele nunca cursou uma universidade ele só tinha 33 anos quando a sociedade se virou contra ele e o crucificou 20 séculos se passaram e hoje ele é a figura central da raça humana todos os exércitos que já marcharam todas as forças navais que já navegaram nunca afetaram a vida humana tanto quanto a vida do nosso Senhor Jesus Cristo sem ele o mundo seria uma catástrofe horrível e inevitável essa pessoa Jesus é a veracidade do amor de Deus é a beleza da santidade de Deus e ele está aqui nessa noite você crê nisso? adore o nome dele eu me lembro de um jovem que ele saiu do mundo para conhecer as religiões e um dia ele chegou em Los Angeles nos Estados Unidos e ele entrou numa igreja e ele ouviu o pastor pregar a palavra e naquele momento ele foi sendo escovado ali pelo Espírito Santo igual você está sendo aqui nessa noite e quando acabou o culto ele chegou até o pastor e falou pastor faz três dias que eu estou viajando e eu não tenho lugar para ficar eu poderia ficar aqui na igreja ou em algum lugar eu sou da Índia e o pastor falou assim olha não tem lugar para você ficar aqui ele falou então me arruma um pão que faz três dias que eu não como nada e o pastor daquela igreja também disse que não tinha pão para dar para ele e naquele dia estava 20 graus abaixo de zero e ele falou assim pastor então me arruma pelo menos um cobertor para mim e o pastor disse também que não tinha um cobertor para arrumar para ele e ele voltou para o seu país e antes da sua morte ele disse o seguinte no Deus dos cristãos eu acredito mas não no cristianismo que eles pregam e se um dia eu achar um cristão de verdade me torno um também sabe quem que escreveu isso? Mahak Magani quando eu vi o testemunho dele eu chorei eu chorei que a nossa visão de evangelização nessa noite ela possa sofrer uma alteração no nosso coração precisamos amar mais as almas que estão lá fora eu faço capelania hospitalar eu sei o que é isso quantas pessoas que estão ali no último segundo de vida e nós oramos muitas nem passam por cirurgia pastor são alcançadas pelo poder de Deus a igreja precisa despertar mais eu me lembro de um rapaz que ele queria fazer missões o desejo dele era fazer missões só que a igreja dele não tinha um plano missionário e ele esperou um tempo e ele chegou para o pastor e falou eu não posso esperar mais e ele alugou um barco ele comprou 20 garrafas ele arrancava páginas do novo testamento enrolava e colocava dentro daquelas garrafas e tampava e ele pagou o barco para ir em alto mar Marquinhos o máximo que ele podia ir e quando chegou no máximo ele orou a Deus e ele falou Senhor cada garrafa que ele jogava era uma oração foram 20 garrafas e 20 orações e ele jogou no mar Luizinho foi um assembleano americano nos meados de 80 e ele foi embora depois de 4 meses um pescador filipino ele jogou a rede e quando ele joga a rede ele pega uma daquelas garrafas e eles acreditavam no Deus do mar e aquele rapaz levou para o chefe da tribo e o chefe da tribo quebrou aquela garrafa só que ele não conseguia ler o que estava escrito naquele papel e naquela época fazia 4 anos que um missionário estava naquela região e ele nunca tinha ganhado uma alma para Jesus e eles ficaram sabendo que aquele missionário estava lá e mandaram chamar ele e ele foi até a tribo e ele leu e depois de alguns dias aquele missionário ligou no país dele na denominação dele falando manda 4 mil bíblias porque 4 mil almas se renderam a Cristo você pode aplaudir paixão pelas almas queridos eu poderia ficar até amanhecer o dia aqui falando do evangelho para vocês só que as minhas horas se foram mas eu quero dizer uma coisa para você Deus ama você ele se importa com você como se você fosse a única pessoa desse mundo e ele está aqui nessa noite o tempo é hoje o tempo é agora se coloca de pé em nome de Jesus eu quero fazer uma oração nessa noite minhas horas se foram você que ainda não se decidiu por Cristo e gostaria de viver o sobrenatural de Deus e gostaria de experimentar aquilo que você nunca experimentou na sua vida gostaria de convidar você para vir aqui na frente você que queria se reconciliar com Deus nessa noite ele morreu por você publicamente então nós devemos confessar publicamente vem aqui Fabiano Fabiano hoje ele veio com uma com propósito no coração dele né Fabiano esse menino aqui ele já conheceu o Brasil inteiro teve um salário que só Deus e essa semana ele me procurou ele falou que ali eu quero me reconciliar com o Senhor e o único milagre na Bíblia que provoca a festa no céu é quando um pecador se arrepende a Bíblia diz que anjos celebram diante do trono de Deus por uma alma que se arrepende quem sabe você está afastado quem sabe você está desanimado por algum motivo alguma coisa que aconteceu na sua vida eu queria te convidar você para vir aqui na frente também eu quero te abençoar eu quero orar pela sua vida nessa noite vem aqui que eu quero orar você que deseja fazer missões que deseja fazer a obra missionária você que escutou a mensagem nessa noite Deus falou contigo você quer ganhar sua família você quer ganhar seus parentes seus amigos para Jesus vem aqui na frente que eu quero orar por você eu quero abençoar a sua vida nessa noite eu quero orar por você nessa noite e te abençoar não endureça o teu coração seja humilde na presença de Jesus a humildade ela procede a honra irmãos vem aqui na frente que eu quero orar por você tem mais pessoas eu sei eu poderia apontar o dedo aqui mas você sabe que Deus está falando contigo vem aqui na frente eu quero te abençoar não saia sem Jesus nessa noite não saia sem receber a bênção de Deus nessa noite eu quero te abençoar tem olho aqui pastor tem olho pastor Rodrigo vem cá fazendo favor quero chamar o pastor Rodrigo aqui ele vai estar ungindo as pessoas aqui nessa noite a partir do momento que ele ungir você o Espírito de Deus vai se apoderar de você nessa noite a glória de Deus vai te envolver aqui é só aquele que crê irmão quem não crê não tem problema não é só pra quem crê é pela fé é pela fé tem mais alguém aqui que gostaria de receber uma oração quem sabe você ora pro teu casamento pra sua vida familiar pra suas finanças alguma área da sua vida que não está bem parece que é uma barreira um obstáculo mesmo fazendo campanha ainda você não viu uma saída vem aqui na frente que eu quero orar por você vem aqui quero convidar você pra me orar a partir de hoje Deus vai tomar conta da sua vida de uma maneira que você não tem noção Deus não me trouxe aqui em vão irmãos a Bíblia diz que o vento de Deus sopra pra onde quer e ninguém sabe pra onde vai é todo aquele que é nascido de Deus não é Luiz pode tocar Luiz pode tocar aleluia oh Espírito Santo de Deus vai tocando meu Deus em cada coração nessa noite uma brasa viva do teu altar vai tocando meu Deus em nome de Jesus abençoa teu servo pai nessa noite enche ele da tua graça do teu poder da tua unção pai derrama a porção dobrada meu Deus que o Senhor possa conduzir ele a cada dia mais na sua presença pra que pessoas venham se arrenderem aos teus pés porque é o desejo do coração do pastor Claudinei pai que essa igreja venha prosperar venha crescer a cada dia mais meu Deus em nome de Jesus nós oramos a Deus pela vitória oh Espírito Santo Santo Aleluia Soberano Deus e Eterno Pai em nome de Jesus Pai eu peço uma bênção toda especial nessa noite por essas pessoas que vieram aqui na frente eu sei ó Deus que o Senhor conhece o oculto e escondido e revela Senhor os corações a tua palavra diz que é mais penetrante do que uma espada de dois gumes ela penetra na divisão da alma das juntas e medulas apta para discernir as intenções do nosso coração por isso ó Deus sopra meu Deus uma brisa suave nos corações nessa noite a resposta está na oração Pai em nome de Jesus Pai abençoa teu filho Pai enche-o da tua presença da tua graça Pai vai manifestando o seu amor e o seu poder em nome de Jesus abençoa tua filha Pai oh Espírito Santo da verdade vai manifestando a Deus o teu poder a tua graça a tua unção nessa noite de uma maneira especial Pai eles vieram aqui nessa frente porque eles creram na tua palavra e a tua palavra diz que tudo é possível aquele que crê meu Deus em nome de Jesus abençoa meu Pai cuida restaura que haja renovo que haja fortalecimento em nome de Jesus Espírito Santo de Deus vai manifestando meu Deus o teu amor a tua graça a tua porção nessa noite aleluia glória seja dada ao nome de Jesus Cristo xalamanduramahas amagas abençoa meu Pai amagas abençoa meu Pai santo amagas abençoa meu Pai amagas abençoa meu Pai um vestido em nome da Deus amagasdah Judis amagas abençoa meu Pai Eu amo a tua serenidade, sou de nós Eu amo a tua serenidade, sou de nós Não conseguiria, conseguiria, te veria Eu amo a tua serenidade, sou de nós 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 Amém. 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 Amém.